Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto No programa de hoje eu quero falar sobre O Fenticeiro de Terra-Mar Ou o Ciclo de Terra-Mar da Úrsula Legan É um livro Eu gosto Eu gosto muito de ler livros Mas eu me ressinto por não ler muito Por causa dos vídeos Eu acabo focando muito mais em ler quadrinhos Eu leio muita revista Que eu gosto também Não é porque não dá pra falar que não Obviamente eu adoro ler revistas em quadrinhos É a coisa que eu mais gosto de fazer Provavelmente Mas por causa disso eu acabo lendo muito quadrinhos Eu assisto muito filme, assisto muita série E eu faço as resenhas diárias lá pro Instagram Então eu não tenho tempo hábil Pra fazer todos os meus hobbies Porque além disso eu tenho outras coisas pra fazer Isso me deixa completamente maluco Mas de vez em quando Quando eu consigo arranjar alguma brecha Eu consigo pegar algum livro pra ler E eu tento ler ele o mais rápido possível O Feniceiro de Terra-Mar Ele é um livro pequeno Faz parte do ciclo de Terra-Mar Que é o primeiro livro de seis livros Mas que podem ser lidos de forma completamente independente um do outro Eles têm uma certa continuidade Mas eles têm Uma certa integridade também Eles são histórias que se encerram dentro de si mesmo Deixando uma continuação Não deixando continuação Mas personagens são retomados em histórias posteriores Da mesma forma que a Bonelli faz com as suas revistas Então acabei pegando o Feniceiro de Terra-Mar Lembro que esse livro ficou Ursula Le Guin Começa por isso É uma autora sensacional Que eu não sei se eu já fiz vídeo sobre ela Mas já fiz resenha sobre A Mão Esquerda da Escuridão É uma autora super conceituada E que ganhou vários prêmios Em ficção científica Desde os anos 60 Um pouquinho antes disso Ela começou a riscar com contos E aí ela riscou fazendo O Feniceiro de Terra-Mar Em 1962 Casada com um historiador Filha de um antropólogo A Ursula Le Guin Ela tem desde a sua Ela é de 1929 E ela passou todo esse século Viveu o século XX Foi morrer Agora em 2018 Foi super recentemente Infelizmente Mas bastante velhinha E ela viveu o século XX Numa pegada muito ativista Ela levantava várias bandeiras Entre elas A questão de gênero Era muito importante No ciclo de Terra-Mar Ela vai atrapalhar outras questões Mas ainda estava engatinhando Nas bandeiras Que ela ia levantar Não porque ela já não fosse ativista Porque ela já era Ela já tinha seu trabalho Principalmente Nas universidades Mas ela não era tão Conhecida no meio da literatura Então ela teve que Aparecer no meio da literatura Sem quebrar de vez Com os Com os castelos Já construídos Desse gênero Escolher trabalhar com Embora ela goste de ficção científica Escolher trabalhar com fantasia Foi uma questão meio Complexa também Para a personagem Para a personalidade Para a Ursula Legan E ela fala isso Tanto aqui no final desse livro Que foi publicado Pela editora Arqueiro Isso aqui acho que é de 2016 Isso Foi publicado em 2016 Pela editora Arqueiro Eu comprei ele Por R$19,90 Pela Amazon Provavelmente tem Varia por esse preço E ela No final desse livro Ela fala sobre Como foi Um pouco o processo De construção De escrita Dessa história Não tanto pela história Mas pela resistência Que ela criou Em fazer Uma personagem A mãe dela já trabalhava Com livros infantis Então O editor Da mãe dela Pediu Uma Queria tentar Novos áreas Queria tentar Uma nova linha De histórias Mais focadas Num público Mais adolescente Não tanto infantil Só que ele queria Alguma coisa voltada Para fantasia A fantasia No gênero da literatura Assim como a ficção científica Ela por muito tempo Foi considerada Uma Literatura de segundo escalão Uma literatura Que é bom Para um livro de aventura Que vai vender Numa banca de jornal A literatura pulp Pouca coisa se despontava Pouca coisa Era relevante Não porque não fosse boa Mas porque As pessoas Na sua Os literatos Nas suas torres de marfim Eles não aceitavam Que ficção científica Ou que fantasia Fosse relevante Para a alta literatura Pouca coisa Conseguia furar Essa bolha Uma das Mais conhecidas É o Tolkien Com toda a sua saga Do Senhor dos Anéis Hobbit Silmarillion E por aí vai Mas aí A Ursula Le Guin Foi trabalhar Justamente Com fantasia Outro Incômodo Que ela tinha com fantasia É que A fantasia A fantasia Medieval Embora não seja Medieval Já falei em outro vídeo Essa coisa dos medievalismos Que a gente nomeia Para o que a gente chama De fantasia Com dragões E guerreiros Mas isso não vem ao caso Ela tem certas convenções E uma das convenções É que É aquela jornada Do herói clássica Onde a gente tem Um personagem Normalmente O herói É um homem Branco Que Sai Do lugar nenhum Passa por aquela resistência Ele é desafiado Acaba Aceitando o desafio Depois de um Depois de um Acontecimento E aí Ele tem Toda a sua jornada Tem sua queda E depois sua redenção Voltando com tudo Mas A questão Do gênero Ela já incomodava A Ursula Le Guin E era Sempre um Sempre um homem branco Que fazia essa jornada Ou Mesmo que outras criaturas A fizessem Como hobbits Eles tinham A personificação De um homem branco Todos os heróis Eram homens brancos E os vilões Eles eram Transmutações De Pessoas No fim De adaptações De pessoas Como Muito A gente consegue Fazer paralelos Com orques Vilões clássicos De fantasia medieval Eles são muito associados A figura do negro A figura Do outro Que ele é Ele é o vilão Ele é perigoso Ele é Ele é bruto E um ser desconfiável Ou então Aqueles magos Mais Maléficos Eles sempre Vêm do oriente Ou tem alguma Algum tipo de ligação Nesse sentido Que não é Eurocêntrica Ou melhor A história Acaba sendo eurocêntrica Porque os vilões Eles vêm de outras partes Que não são Desse mundo ocidental Que a gente conhece Então a Ursula Le Guin Se incomodava Com esses Com esses parâmetros Que ela tinha que seguir Para entrar No gênero Que lhe era proposto No feiticeiro De terra-mar A gente é apresentado A um personagem Que é o Jed Eu estou acostumado A falar sobre quadrinhos Eu quero mostrar Ó, são letras Mas a capa É bastante bonita Então a gente é apresentado Ao Jed Que é um carinha Que vive numa ilha Esse universo Aqui Isso aqui vale a pena mostrar Um também clássico De universo Fã de fantasia medieval O que é o cenário E aqui nesse caso Esse mundo É composto por várias ilhas Com uma ilha central E outras ilhas Todas em volta Cada um com características Bastante únicas O Jed Ele é de uma ilha periférica Vive Pastoreando ovelhas E ele se descobre Com magia Ele consegue ter Um domínio da realidade Por assim dizer Através da palavra Uma das fórmulas Bastante importantes Para Ursula Le Guin Nesse universo Do terra-mar É que o nome Ele define tudo Então se você sabe O nome de alguém O nome verdadeiro De alguém O nome verdadeiro De alguma coisa Você consegue manipular ela Você consegue Fazer que uma pessoa Faça aquilo Que você quer Ou mesmo Uma pessoa É fácil a gente imaginar Ou mesmo Você pode fazer um animal Te seguir Porque você chamou ele Pelo nome Mas você pode chamar O vento Pelo nome Verdadeiro E fazer o vento Içar suas velas E levar você Para onde você quer Então o nome É uma das características Básicas da magia Outra característica Básica da magia Que o Jed Vai aprender E ele é Ensinado Por uma Tipo uma Uma tia Que ele tem Os pais dele Ele perdeu os pais Quando criança Então ele é criado Por uma tia Meio afastado Não Eles não são muito próximos Que ela é considerada Uma bruxa As bruxas São pessoas mágicas Mas que tem Uma magia Mais 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 simples Menos estudada A gente tem Mágicos Feiticeiros E os grandes magos Que eles Pelo que eu entendi Aqui Eles são apenas homens E eles Estudam Numa escola de magia Então o Jed Vai ter essa trajetória Até ser Ensinado por um mago Nessa mesma ilha E depois ser enviado Para uma ilha Para a ilha dos magos Onde é a escola de magia Nessa trajetória A gente aprende Um pouco sobre esse mundo Um pouco sobre Como funciona Esse mundo E na escola de magia Que não toma o livro inteiro E eu acho divertido Essa A história Como a narrativa Da Ursula Le Guin Ela é Ela é ágil Porque acontecem Várias coisas Nesse livro 1 A gente tem toda a jornada Do personagem Praticamente Nesse primeiro livro Que corresponde apenas A 170 páginas Em 170 páginas Daria para Se fosse explorar Cada desenvolvimento Cada momento Do personagem Mais profundamente Daria Em questão de seriado Daria umas 5 temporadas Fácil Fácil Mas isso é feito Tudo num livro E ela não é apressada A gente não sente Que é apressado A gente sente Que foi contado O necessário Para se envolver Com os personagens Então a segunda Regra Desse universo É o equilíbrio E aqui a gente tem Uma pegada Quase que Ambientalista O mago Ele não pode Mexer com a realidade A ponto de Achar que ele não está Alterando Todo o ecossistema Se você pede E aqui é uma das frases Se você pede Para que a chuva caia Nessa ilha Por causa das plantações Saiba que Em algum lugar do mundo Aquela parte do mundo Está passando por uma grande seca Porque você simplesmente Desviou Essa chuva Do local Onde ela deveria cair E isso É simplesmente Um exemplo Para mostrar Que tudo está interligado Tudo faz parte De um ecossistema Se você mexe Numa pedra E transforma ela Para alguma coisa Ela vai ter Consequências Nesse mundo Ela vai ter Reflexos Bons E ruins Ela vai ter Mudanças Existe a magia De transmutação Se você se transforma Em alguma coisa Por muito tempo Aquela coisa Vai se Transpor A sua própria A sua própria Personalidade Tem a história De um cara Que adorava Que adorava ursos E sempre se transformava Em ursos Um mago Um grande mago Que adorava Se transformar em ursos E aí com o tempo Ele se transformou Tanto em urso Que um dia Ele queria ser mais urso Que gente Até que ele se transformou Num urso E esqueceu Que era gente E tem um final Meio trágico Que eu não vou contar Leiam o livro Mas é mais Para vocês terem Uma ideia Do que é O equilíbrio Nessa Nessa história E aí então Esse primeiro livro Que foi lançado Em 1964 Não em 1962 Que eu não tinha falado Em 1964 Aqui no Brasil A primeira vez Que foi lançado Foi só em 2016 Então essa É a primeira E única versão Até Até 2016 E de lá para cá Outras A própria Úrsula Ela revisitou O universo Em 71 Em 72 Em 1990 Depois em 91 Até que foi lançada Uma compilação De vários contos Histórias Não vou dizer Contos inacabados Porque eles foram acabados Mas contos menores Nesse universo Do terra-mar Que foi lançado Em 2018 Mas eu não quero Falar aqui Apenas Sobre esse primeiro livro Que foi o único Que eu li Eu quero falar também Sobre uma adaptação Que o estúdio Ghibli Sim Aquele mesmo estúdio Aquele Que é o principal Estúdio de animação Japonês Que fez Várias obras Como Viaje de Chihiro Castelo Animado Meu Amigo Totoro Princesa Mononoke Eu peguei aqui Que são vários Várias Várias animações Premiadas Elas Algumas dão De 10 a 0 Na Pixar E a gente já gosta Muito da Pixar Não estou Diminuindo a Pixar Tem desenhos Superlegais Que eu gosto Para caramba Mas o estúdio Ghibli Tem uma pegada Diferente Não sei Ela é Quase filosófica Mais filosófica Nas suas Nas suas histórias Mais simples E uma das E uma dessas Desses desenhos Dessas animações São mais de 22 animações Que o estúdio já lançou Do Hayao Miyazaki Foi O Conto de Terra Mar Ele está Está na Netflix Por sinal Assistam na Netflix Acho que são os 22 desenhos As 22 animações Estão todas na Netflix Então vale a pena Assistir uma por uma São todas animais E elas têm Uma pegada Ambientalista Eu acho que essa ideia Do ambientalismo Eu não assisti todos os desenhos Eu sei Pela crítica Mas eu devo ter assistido Pelo menos metade deles E todos eles Têm Por um Mais ou menos Elas têm essa pegada De ambientalista Como se A natureza Fosse muito importante Para o Hayao Miyazaki Fosse um dos temas principais Para o Hayao Miyazaki E Conto de Terra Mar Como a Ursula Já tinha trazido Essa questão de equilíbrio Ela é importante O estudo de Ghibli Faz uma adaptação Em 2006 E ela Meio que mistura Os livros 3 Os livros 3 e 4 Não Na verdade 4 e 5 Que é Terru Yaren Que foi de 1990 E de 2001 Para uma animação só Vai mostrar o Gued novamente Ele já está bem mais velho Ele vai ser O mentor Do protagonista Dessa história Vai mostrar Dragões Vai mostrar um novo vilão Que tem a ver com o passado do Gued Que na verdade Acho que é do livro 2 Que ele aparece Tem uma outra garota Já adulta Que também aparece no livro 2 O livro 2 Que eu não li Mas ele está Na Amazon Foi o segundo livro Que a Que a editora Arqueiro Publicou no Brasil E infelizmente A Arqueiro parou Nesse segundo livro Não sei se ela já desistiu Se ela vai voltar Se foi questão da crise editorial E agora várias crises Uma seguida da outra Então ela estacionou Mas pretende ainda lançar Espero que lance Que pelo menos pelo primeiro livro É uma série Bastante interessante Então a gente vai pegar Esse segundo Esse livro Vai começar com o Arryn Como eu disse Esse é o É o garoto protagonista Que mata o pai Logo nas primeiras Nas primeiras cenas Tomada por uma raiva incontrolável Que a gente não entende Muito bem O que acontece Ele rouba uma espada mágica Do pai dele E desaparece Aí ele acaba se encontrando Com o Gued Que já é Já deve ter Não lembro se fala A idade dele Mas deve ter uns 30 anos Pelo menos 40 Acho que mais para a faixa dos 40 Ele já é um adulto formado Ele é o arquimago Do arquipélago Então ele é o mago principal De todos De toda a escola de magia E ele Mas mesmo sendo o arquimago Que deveria ficar na escola Ele continua Essas peregrinações Pelo mundo inteiro Agora Tentando evitar Que o mundo Seja cometido Por um grande mal O que dá para perceber Desse primeiro livro Para esses Livros 4 e 5 É que o universo Ele se desenvolve De uma forma Mais Depressiva Enquanto o primeiro livro A gente é apresentado A um mundo Onde existe Uma certa divisão De castas Existe Existem vilões Pessoas malvadas Pessoas mal intencionadas É um mundo Onde não tem muito Um grande vilão Que quer dominar o mundo Ele está num certo equilíbrio Como se fosse Star Wars Antes Antes da guerra dos clones Na verdade Antes Da ameaça fantasma Existe um Um status De pacificação No mundo inteiro Mas com o avançar dos anos Esse universo Começa a entrar em decadência E a gente encontra Nesse desenho da Ghibli Nesse conto de terra-mar Um mundo Que se era relativamente Pacífico e livre Ele está decadente A escravidão Ela toma Grande parte Das sociedades Antes restrita Apenas uma A sociedade de ossos Que fica Que fica no extremo norte Ou Não tão Não tão no extremo Mas no norte Do Desse Desse planeta O próprio A própria magia Já não funciona Como antes O garoto Está sendo caçado Por um mago Que é escravocrata E esse escravocrata Ele usa A magia E as crianças A alma Dessas crianças Praticamente O garoto É assombrado Por uma sombra Dele mesmo Que vai remeter Ao que o próprio Guedes enfrenta No conto O feiticeiro De terra-mar Que é o primeiro livro Então Existem vários paralelos Que a partir do momento Que eu li o livro E assisti a animação A gente consegue traçar Mas ambos funcionam De forma independente Como eu disse Então vale a pena ir atrás Tanto Do livro O feiticeiro De terra-mar Como eu disse Quanto do Do filme Da animação Que é o conto De terra-mar E uma outra pegada Que a Úrsula traz E que Infelizmente A Úrsula Inclusive Ela falou que Ela gostou da animação Como uma animação Independente Mas não como uma adaptação Dos seus contos Então ela Parece que muda bastante Do original Livros que eu não li Que nem foram publicados Aqui no Brasil Mas acho que uma das coisas Que mais pega Nessa mudança E que era bastante importante Para ela É que a partir da metade Do livro Mais ou menos Que a gente vê Qual que é a etnia Do protagonista Na verdade Todo o universo Do arquipélago Ele é formado Principalmente Por pessoas Existem algumas pessoas Negras De grande importância Social Nessa sociedade E a maioria Das pessoas Elas são mais Mulatas Talvez Se a gente for pensar Em cor Em espectro de cor De pessoas Mais pré-hispânicos A Úrsula Querendo fazer Uma Remeter A pessoas Não caucasianas Basicamente E os grandes vilões Ou seja A sociedade de Óscio E os grandes invasores Que destruíram a vila Que resultou na morte Dos pais Do Guedes Ainda na introdução Da história Antes De começar tudo Eles são Grandes Brancos E loiros Fazendo Aquela grande ameaça Do homem branco Caucasiano Destruindo tudo Coisas Que realmente Ela quer fazer Uma alusão E uma crítica A Úrsula Legan Ela é Dessa De uma etnia Caucasiana Mas ela quer fazer Uma crítica A essa Perversidade Racista Os contos A fantasia medieval Nesta ficção A literatura racista Que coloca sempre Essa visão eurocêntrica De um herói branco Contra vilões Que são O outro Ela quer subverter Isso E tentar fazer Uma Uma compensação Dentro da sua história Mas ela também mostra Que esse homem branco Que ela se coloca Também E eu me coloco A gente tem Essa herança cultural Do homem branco Que avança Por outras sociedades E destrói elas Como aconteceu Em toda a América E ainda persiste Como a gente Está vendo Dia a dia Mesmo em quarentena Mesmo com todo o problema Desse vírus Disseminando E matando pessoas A gente vê O desmatamento Da Amazônia Continuando A gente vê Indígenas E sem terra Sendo fuzilados Dia a dia Então a nossa sociedade Branca Que se acha superior Continua matando Outras pessoas Indiscriminadamente E a Úrsula Nesse conto de terra-mar Mesmo ela não podendo Subverter a fórmula Completamente Porque ela Estava querendo Entrar E estava querendo Ter alguma Penetrância Entre os fãs Da fantasia Nunca conseguiu Ser uma Best seller Com esse livro Mas ela Sempre Conseguiu se manter Entre as mais lidas Ela Sempre Conseguiu receber Reedições Isso Foi muito feliz Para ela Foi uma felicidade Muito grande Para ela Ela Colocou essas Pequenas coisas Que depois Com a ficção científica Ela vai Extrapolar Completamente Mão esquerda Da escuridão Que o diga Mas Na transposição Para a versão Animada Da Ghibli Isso se perde Toda a questão Da etnia Ela se perde Com Pessoas No traço Tradicional Da Ghibli Na coloração Mais branca Que se a gente For ver Na verdade São todos Orientais Talvez Por ser Pela Pelo desenho Da Ghibli Se tratar Se passar No Ser feito No Japão Por japonês Provavelmente Eles retratam A sua própria A sua própria Etnia Mas Ela acaba Esvaziando Um pouco Dessa crítica Que a própria Que a própria Autora Quis trazer Na sua obra Mas enfim Era isso Um pouco Que eu queria falar Eu sei que eu já falei demais Faz tempo Que eu não faço vídeo Então Provavelmente Esse vídeo Vai sair mais pra frente Mas Ou não Não sei Ainda estou pensando Mas Passei algumas semanas Sem gravar Porque eu não estava em casa E agora Eu assisti isso E li E esse foi O Feiticeiro de Terra Mar Dos contos de Terra Mar Então Você leu Feiticeiro de Terra Mar Você assistiu Contos de Terra Mar Da Ghibli Leu outros livros Da Ursula Legã Comenta aqui A gente comete os comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Também Entre lá Na Amazon Pelo link aqui embaixo Pra comprar O Feiticeiro de Terra Mar E o segundo livro Que eu esqueci o nome Mas Na Amazon Você encontra o Facinho Ou outros livros Da Ursula Legã Qualquer compra Vai ajudar bastante o canal E acho que eu vou ficando por aqui Comente aqui A gente comete os comentários Até mais E bons livros Boas animações Na Netflix Ou não na Netflix E até mais